Em relação aos jogos que nós já tínhamos feito, acho que melhorámos bastante. Ainda temos aspectos a melhorar, mas acho que estamos cada vez a confiar mais e a saber mais o que é que a nossa colega vai querer fazer. Acho que estamos a evoluir bem, tanto com bola como sem bola, por isso acho que vai ser um bom torneio para nós.